Bom dia a todos. A Polícia Militar recebeu sim essa denúncia de ato de vandalismo aqui na nossa cidade. As de atos do TUM já estão fazendo diligências para tentar identificar e identificar esses autores e tomar todos os problemas legais. Já temos em vista de um suspeito, as de atos já estão fazendo visitas, fazendo exigência, e contamos nesse momento com o apoio da comunidade para identificar o mais rápido possível esses autores, essas pichações na nossa cidade. Tomou conhecimento e estamos tentando identificar. É muito importante a participação da sociedade, identificar esses autores de furto, com certeza deve ser aqui da localidade mesmo, e identificar também esses atos de vandalismo contra a nossa igreja. Não podemos permitir, contamos nesse momento agora com a participação da sociedade para identificar esses autores. Tem sido recorrente esses atos de vandalismo aqui na nossa cidade. Ligando o 190, ou o 181, e passar essas informações de algum suspeito, e repassar imediatamente para o prescindio, que vamos verificar. As de atos já estão em diligência, já tem suspeitos, e vamos continuar todo dia hoje para identificar esses autores. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL